He, he, I Tão disposto pra tentar chegar no perfeito Porque eu me estresso com todo seu jeito Isso tá chato, já não tá maneiro Entediado, fumo o dia inteiro Nem são seus pais o problema Tentando focar na carreira A pressão nas minhas costas aumenta Descarrego tudo em uma só sexta-feira Aprendendo a lidar com a maneira De ser artista Nem preciso colocar o nome na lista Sou peixe grande, nunca vou morder a isca Mas sempre vou me lembrar da beleza Sabia quem diria a vida Que um dia ela mudaria Hoje tá uma correria Não sei mais confiar nas pessoas A minha mão tá toda ferida Eu tô cem por cento nessa A minha mesa tinha peça, agora eu chavei da meca Eu saio dessa casa acusada de bandido Certamente você sabe onde tava caindo Mas o dinheiro fala mais alto Roupa fala mais alto Tudo pelo status Precisamos analisar Precisamos analisar Por que você só quer reclamar? Porque eu bebo meme se eu quero gastar Porque você tá sofrendo se é com meu dinheiro Tem como parar de me incomodar Eu não posso ser um covarde Muitos me respeitam na cidade Eu que te ensinei pra onde ir E agora você me deixou aqui Tô precisando me reencontrar Eu já nem consigo enxergar Uma salvação Caça a consumação Alguém vai me arrebatar Com meus pais pra tentar chegar no perfeito Porque eu me estresso com todo seu jeito Isso tá chato, já não tá maneiro Entediado, fumo o dia inteiro Nem são seus pais o problema Tentando focar na carreira A pressão nas minhas costas aumenta Descarrego tudo em uma só sexta-feira Aprendendo a lidar com a maneira De ser artista Nem preciso colocar o nome na lista Sou peixe grande, nunca vou morder a isca Mas sempre vou me lembrar da beleza Sabia quem diria a vida Sabia quem diria a vida Por isso? Eu vou te ensinar